Voltar a falar do caso da criança de 3 anos, lembra que a gente trouxe mais no começo do jornal um menino de 3 anos que caiu do terceiro andar de um prédio na Vila Mutirão. Vamos conversar com a Larissa Dourado, que está com o delegado responsável pelo caso. Larissa. Exato, viu Manoela? Nós estamos aqui direto da central de flagrantes. Esse caso ainda está aqui, mas deve ser encaminhado ainda hoje para a DPCA, que é a delegacia que investiga os crimes contra crianças e adolescentes. Lembrando que ainda vai ser apurado qual foi a circunstância da queda desse menino de 3 anos que ainda tem um estado de saúde considerado grave. Vou conversar ao vivo com o delegado Diogo Barreira, que está aqui à frente desse caso, nesse momento, na central de flagrantes. Bom dia para o senhor, delegado. Conta para a gente o que foi possível já até o momento apurar, quem já foi ouvido e quais serão os próximos passos dessa investigação. Bom dia a todos. Nós estamos tratando o caso inicialmente como lesão corporal culposa. E já ouvimos até o momento o padrasto, os policiais que atenderam a ocorrência e solicitamos também a perícia no local do fato. E a perícia geralmente demora em torno de 30 dias para ser concluída. Teremos uma noção melhor da dinâmica, da dinâmica dos fatos. E essa perícia exatamente é para colher provas, fazer uma reconstituição do que teria acontecido. Tudo isso pode ser apurado através desse trabalho da perícia. Exatamente. O trabalho da polícia é extremamente importante para a gente conhecer a dinâmica do fato. onde estava o berço, próximo à janela da casa, como que foi a questão das quedas. Também, se tiver câmeras no local, nós vamos levantar essas câmeras para ter conhecimento dessa dinâmica e saber realmente apurar as responsabilidades do crime. A mãe não teve condição ainda de ser ouvida, delegado. Isso deve ser agora tratado pela DPCA. E assim, é um caso que choca, chama atenção pela gravidade do acidente. Exatamente. A gente fica muito chocado com uma criança de 3 anos e foi, de alguma forma, falta de cuidado, né? Porque não tinha grade, telinha de segurança nas janelas, né? Então, assim, é um alerta para os pais, né? Que são em casa aí com seus filhos de 2, 3, 4 anos, que as crianças não têm noção dessas coisas. Até o momento, o que foi dito pelas testemunhas, até mesmo pelo próprio padrasto que foi ouvido pelo senhor? No princípio, ele disse que tinha trabalhado na noite anterior, de plantão, ele é porteiro, e chegou em casa e dormiu. E acordou com a mãe aos prantos. A criança já tinha caído, mas dizem que ela já estava tentando subir na janela lá, né? Eles acharam que ela não conseguiria subir. E foram dormir, tanto ele como ela, e acabou nessa tragédia aí. O beijo estava encostado próximo à janela. Exatamente, o beijo estava encostado na janela, né? Nós estamos tratando o caso ainda como homicídio culposo, lesão corporal culposa, quando não há intenção de cometer o crime. Certo, então, muito obrigada, delegado Diogo Barreira, trazendo as informações. É um caso, realmente, Manuela, que até nós, da comunicação da imprensa, a gente fica, assim, impressionado. É pesado noticiar isso, a gente torce que essa criança consiga se recuperar, né? E que essa mãe também tenha forças para acompanhar o filho nesse momento. E que todo o caso seja esclarecido, né? Através da perícia, como o delegado bem citou, que é importantíssima para poder esclarecer realmente a dinâmica do que aconteceu, né? A gente saber o que teria acontecido. Lembrando que esse casal, essa família, se mudou há pouco tempo para esse apartamento, né? Um período aí de mais ou menos uns dois meses. E, por isso, não teria tido esse tempo hábil para poder colocar essas telas de proteção. Mas a gente sabe que quando tem criança em casa, tudo tem que ser bem mais rápido, tudo tem que ser agilizado para evitar acidentes como o que aconteceu com esse menino de três anos. Obrigada, Larissa, pelas informações. E a gente, claro, continua na torcida, né? Para que essa criança se recupere plenamente.